E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, eu vou gostar aqui para vocês, vou falar aqui para vocês pessoal de algumas coisas que as pessoas falam sobre a fiação de motosserra. E como eu sou uma pessoa aí que tem muita prática com motosserra, em corte de madeira, eu vou falar aqui alguns detalhes para vocês. Eu vou pedir para vocês aí que não esqueçam, se inscrevam aí, ativem o sininho, deixem o like, deixem o comentário. E assim pessoal, deixem bastante like aí para mim, quando o meu vídeo chegar para vocês. Deixa bastante like, eu tenho 845 inscritos, obrigado aí pelo apoio de todos vocês. Mas, quando o like aí, meus vídeos aí pessoal, chegar até vocês aí, deixa o like. O YouTube mandar meus vídeos aí para mais pessoas, beleza pessoal? Então pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês pessoal, como é que é a minha fiação. Olha, vocês verem, eu acabei de fiar. Tá vendo pessoal? É uma fiação que eu faço, eu não, só um minutinho pessoal, eu não gosto de mudar a minha fiação pessoal. Olha, é uma fiação que eu faço para derrubar madeira, traçar madeira e cortar toco pessoal. Porque assim, por que eu quero falar para vocês sobre isso aqui pessoal? Porque tem muita gente que fala aí, que tem que usar uma fiação para derruba e uma fiação para traçar. Ultimamente pessoal, eu não uso esse tipo de coisa, de habilidade. Porque assim pessoal, eu não vejo necessidade da gente fazer uma fiação para traçar madeira e depois quando for derrubar, fazer outra fiação. Então, porque, então você vai ficar, a gente, senão a gente fica o tempo todo fazendo duas fiações em uma corrente só. Não, 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 isso aí acaba até estragando a corrente mais rápido pessoal. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, que eu com essa fiação, que eu derrubo, traço e corto toco, só uma fiação só pessoal. Eu não mudo. E outra coisa pessoal, eu uso sempre a minha fiação de fábrica. Tá pessoal, às vezes, quando eu vou fazer uma destoca, trabalhar o dia inteiro ou a semana inteira fazendo destoca, que é muito difícil, muito difícil eu fazer isso aí, já fiz isso há muito tempo, né? Mas hoje em dia a gente não usa mais esse tipo de trabalho. O que eu faço? Eu tiro uma corrente dessa aqui, que já está bem usada e coloco uma corrente nova. Então pessoal, cortei o toco, vocês veem aqui, já está cortado, vocês podem ver que está cortado bem retinho, está ali o toco, né? E aqui tem mais uns madeira cortado, então pessoal, deixa like, deixa comentário, fica todos com Deus, até o próximo vídeo. Então pessoal, curte o toco, vocês veem aqui, já está cortado, vocês podem ver que está cortado bem retinho, está ali o toco, né? E aqui tem mais uns madeira cortado, então pessoal, deixa like, deixa comentário, fica todos com Deus, até o próximo vídeo.